Aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de resposta certa aqui, onde você treina com um pouco de esforço, mas sem nenhum estresse. Hoje, uma questão sobre teoria musical. Veja aí, ó. Ah, não precisa fugir só porque eu falei teoria, tá? Fundamentos da linguagem musical, fica mais bonito. Tá aí, ó. Uma questão que envolve escalas, modos, conhecimento de intervalos. Dê uma olhadinha aí no seu vídeo, no enunciado. Presta bem atenção. Prontos? Foi fácil essa, né? Então, vamos lá. Agora vamos às afirmativas. Assine o meu canal, youtube.com.br Marisa Ramirez. Se você não faz ideia, como o seu comentário, seu like, compartilhamento, contribui para que esse canal fique sempre ativo. Dá essa força pra gente. Agora vamos juntos. As afirmativas estão aqui, são quatro. Agora, as alternativas. Se você foi lá e colocou, ah, apenas a alternativa 3 está correta. Então, vamos à alternativa 3. O modo que possui segunda menor e quinta justa é o frígio. Está correta essa alternativa, certo? Porém, ela não é a única correta. Portanto, se você marcou a letra A, você dançou. Agora vamos pra B. As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. Bom, a 3 a gente já sabe que está correta. Agora, as alternativas 1 e 2, uma delas não está correta. Veremos aí quais são as alternativas corretas agora. Então, essa aqui está fora. Alternativa 2 e 4 estão certas. Construção e intervalagem. Segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima maior é a escala menor harmônica. Está certa? Porque a harmônica tem a sétima nota alterada. Portanto, a resposta até agora correta é a 2 e a 3. Por quê? Porque a 1 está fora, gente. Quando você coloca Fá dobrado e sustenido, você não está na escala menor antiga. Então, isso aqui está errado, errado, por causa dessa palavrinha. Essa aqui que está considerando a 1 também está errada. Consequentemente, a única que está correta é a letra D. Ah, mas se a C não está certa não, gente. Classificação de intervalo básico, tá? A sexta menor de mi é só o sustenido. Portanto, a resposta correta é a letra D. Se você acertou, comemore muito. Mas volta aqui semana que vem que eu vou aprontar outra para você. Um grande beijo.